Alguém disse pra você Que você não vai ter vitória Pensa que o sonho acabou A esperança foi embora Deus não te abandonou Está chegando a hora Deus irá agir A partir de agora O tempo está passando e você se desespera Espera no Senhor Deus não te esqueceu Você foi desenganado por ser isso Mas o Deus soberano é quem te prometeu Sua fé é pequena e a chance é mínima Deus vai te honrar A hora é chegada Se você tem pouco com Deus Milagre é dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Vem aprender Tome posse agora É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo Recebo milagre É dia de vitória O tempo está passando O tempo está passando e você se desespera Espera no Senhor Deus não te esqueceu Você foi desenganado por ser isso Mas o Deus soberano é quem te prometeu A fé é pequena e a chance é mínima Deus vai te honrar A hora é chegada Se você tem pouco com Deus Vira muito Ou muito sem Deus É menos que nada Tenha fé em Deus Não perca a esperança O que Deus vai fazer Vai mudar sua história Use essa fé que você tem em Deus É dia de milagre É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Vem aprender Tome posse agora É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo Recebo milagre É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo Recebo milagre É dia de vitória 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 Tudo tem seu tempo Recebo milagre É dia de vitória Tudo tem seu tempo Recebo milagre É dia de vitória É dia de vitória